O crime aconteceu após um tiroteio no bairro Jardim Europa, zona sudeste de Teresina. Foi exatamente nesse trailer que Joyce Daiane Soares de Castro, de 18 anos, foi vítima de bala perdida enquanto se divertia no local. Dois jovens que estavam cada um em uma motocicleta são os suspeitos de cometer o crime. Eles tinham a intenção de matar uma outra pessoa, mas infelizmente uma inocente foi vítima. Eles conseguiram fugir após o crime e a polícia está investigando o caso para, quem sabe, chegar até eles. Por aqui, as pessoas evitam e não querem falar sobre o assunto. Eles temem pela ação dos bandidos que diariamente chegam no bairro cometendo esse tipo de delito, um verdadeiro terror, principalmente disparando tiros no meio da rua. A delegacia do bairro está localizada a poucos metros do local, o que não intimidou a ação dos autores dos disparos. E agora, a especializada em homicídios se aprofunda no caso. Já tem desavença por tráfico de droga naquela região. E que, infelizmente, esse disparo, um dos projetos atingiu essa moça. E chegou a atingir uma outra que foi socorrida e levada para o HUT. Então, eles vão responder pelo crime de homicídio e pela tentativa de homicídio.